Estou aqui na rodoviária, mano, com meus camaradas, indo pro Rio, bosta, eu tô olhando, pô, LED. Então, tô aqui na rodoviária, The Boogies, Lucianos, Hugo, Jana, Shelly, Alequinho. É nóis aí, galera, partindo do Rio de Janeiro, o Lô, isso aí, Underground Vibration, ritmo solto, ritmo solta toda. Olha lá, ele não sabe o nome, ele não sabe o nome do Good Feeling, aí ele fala a porra toda. Foda, o cara esquece o nome do bagulho, o cara esquece, isso porque o cara é família, mano, o cara esquece que é família, velho. Thank you, ladies, Underground Vibration, ritmo solta, Good Feeling. O cara esquece, mano, sacanagem, velho. Durante a noite eu vou ligar mais a câmera. É verdade, eu vim com a camiseta do Chemical, mano. Os caras não puderam vir, mas é nóis. Julio e Aksoba também. Julio e Aksoba. Julio e a CDD Crew. Lembrando que essa daqui, opa. Essa daqui é a câmera zoada, que eu não vou gastar a bateria nem nada da câmera boa, senão eu perco a batalha. Tem mais espaço.